É mesmo, uma rapaziada bonita, com uma cara saudável, mas tem a impressão que nenhum foi bonzinho, como essa carta que a gente recebeu. Deixa eu perguntar, deixa eu perguntar, só antes de falar da música, você foi bonzinho quando era adolescente? Eu fui muito bonzinho, minha mãe não tem do que reclamar. É mesmo? E quantos anos você tem agora? Agora eu tô com 23. E ela não acha feio com 23 mentir desse jeito? Pois é, né? Seu nome qual é? Eu sou o André. André, ele, Kiko, Luiz e Rafael. André, Kiko, Luiz e Rafael. Só pelo cabelo deles, você já sabe que eles são meio revoltadinhos, olha o jeitinho deles. Que isso, somos todos garotos de família. Totalmente, eu tenho certeza. É o conjunto Angra, gente. Top Rock é o nome do nosso quadro. Angra, na mitologia indígena, olha a pesquisa aqui da Rede Mulher, significa deusa do fogo. Você sabia isso? Nós sabíamos. Deusa do fogo, eu não sabia. E a associação que se faz é com a usina de Angra dos Reis, que de repente pode pegar fogo também, né? Isso, hein? É o nome também deste grupo de rock, que talvez seja mais conhecido no Japão do que no Brasil. Vamos ver a primeira música do grupo Angra. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.